Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou, olha aqui, olha aqui, olha aqui, stalkear pedidos com vocês. Faz tempo que eu não faço esse tipo de conteúdo e como hoje eu estou aqui na lojinha, eu decidi gravar os pedidos que entraram ontem aqui pra gente. Então, bora lá, como vocês podem ver. Ah, esse vídeo vai só depois que o vídeo de organização do estoque já foi ao ar. Mas nós mudamos o nosso estoque. Gente, eu tô tão apaixonada por essa belezinha. Então, bora lá stalkear. Como vocês podem ver, nós mudamos aqui a mesa de lugar. Então, estamos com um novo cenário pra gravar vídeos e stalcando pedidos. Então, bora lá comigo. E se você gosta de papelaria, não esquece de já deixar o seu like aqui embaixo. Também corre em inscrever-se aqui para mais conteúdo de papelaria. Estamos sempre aqui de segunda, quarta, sexta e sábado, às 5h03 da tarde. E agora sim, bora lá pro vídeo. Bora lá stalkear esses pedidos que tem muita coisa recheada por aqui. Gente, estamos vendo o Dudu? Estamos vendo o caderno de discos? Gente, tá sim. Estamos vendo o caderno inteligente também. Deixa eu guardar aqui. Ah, deixa eu ver só de quem que é esse pedido. Esse pedido aqui é da Tatiane. A Tati tá levando... Eu tenho que mostrar detalhes desse caderno, gente. Ela tá levando esse caderno inteligente, coisa mais linda do mundo. Ele tem glitter. Vocês estão vendo esse glitter? Olha isso, coisa mais maravilhosa desse mundo. Esse caderno aqui é perfeito. Eu tô com um também pra mim, porque ele é lindo. Ele é lindo demais. Temos aqui também o pedido da Suzana. A Su tá levando... Vamos ver aqui. Wash tape. Então temos dois kitzinhos de wash tape. Ai, verde e amarelo. Verde e amarelo. Ah, kitzinho de caneta duas linhas. Essa caneta até me pediram pra mostrar no Instagram. Acabei de ver lá nas mensagens. Tem uma pessoa que pediu. Eu vou mostrar lá no Insta depois. Aqui temos também mini corretivo azul. Tem wash tape de leão. Signo leão. Temos aqui esse adesivo de Sakura. Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, esse marcador aqui. Este marcador, ele é bem... Ele é da mesma linha desse outro aqui, que foi na Bia Box Fundo do Mar. Esse daqui, só que esse daqui são neon. E esse daqui é metalizado. Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, temos novidade por aqui. Temos esse kitzinho de marca texto Soul Metallic. Ele é lindo, gente. Esse marca texto, ele é maravilhoso. Temos também wash tape flower. Wash tape flower. Maravilhosa sua wash. E temos também uma caneta branca trigel. Vamos lá para o próximo. Esse aqui é o pedido da Lorena. A Lorena tá levando pra casa. Vamos ver aqui. Mini corretivo. Muitos mini corretivos. Fine liner azul. Tá levando também caneta Sensation de menta e de laranja. A fine liner de gatinho, gente. Olha que coisa mais fofa. Olha que coisa mais fofa. Ele tem um gatinho aqui na ponta e ela é fine liner. O que é fine liner? Pontinha fina. Essa pontinha aqui. Pontinha fina. Mara. Calma aí. Toda a concentração do mundo. Espera. Meu Deus. Foi. Foi. Aê. Toda a concentração do mundo. Pra fechar a pedra. Prontinho. E temos aqui o wash tape. Essa daqui que brilha no escuro, gente. Essa wash tape é muito legal. A gente agora só tem esse kitzinho e ela brilha. É só você deixar na luz assim por meia hora e ela brilha no escuro. Sério. É sensacional essa wash tape. Vamos ver aqui. Temos o pedido da Katia. A charada minha mãe. A Katia tá levando pra casa. Caneta Sensation. Lavanda. E essa Tuti Frutti. Gente. Essa Tuti Frutti. É o meu cheiro preferido. Sério. E ela é caneta azul. Pra você escrever assim. E ela é azul. Com cheirinho Tiffany. Maravilhoso. E também um carimbinho escrito amei. Temos aqui o pedido da Mariane. A Mari tá levando pra casa um caderno de discos. Pera aí. Um caderno de discos. Nuvem. Maravilhoso. Ah. E também tá levando um Clearview da Sharpie. Esse aqui marca texto super legal da Sharpie. Tá vendo que ele tem o meinho transparente. Pra você ver o que você tá grifando. Gente. Sério. Quem é canhoto? Quem é canhoto vai se identificar muito com esse marca texto. Ele é muito bom. Temos aqui o pedido da... Ah. O Michael. Na verdade é da Renata. A Renata é o uniense. É aqui. Ela é minha conterrânea. Ela tá levando fita decorativa. De lanchinho. De bolinho. De frutinhas. Tá levando também dois grafites. Dois grafitezinhos. E também um kit de marcador permanente. Ela me falou que, na verdade, eles são pra mãe dela. Porque a mãe dela usa esmalte pra escrever em tapoer, em xícara, quando vai levar pra outros lugares. E ela falou, Bia, tem algum produto que dê pra usar? Marcador permanente, gente. É só comprar um marcador permanente e você grifa a sua... Grifa não, né? Escreve seu nome nos produtos e eles não saem porque é permanente. Ah. Eu vejo aqui um planner do Dudu. Vamos lá. Esse daqui. Manuela! A Manu tá levando pra casa um planner do Dudu. Ai, gente. Esse planner, ele é maravilhoso. Sério. Ele é perfeito. E é da ótima. Depois eu mostro pra você. Eu tô louca pra pegar um pra mim. Ele é maravilhoso. Temos aqui também uma Pentel. Pera aí. Aqui temos uma Pentel Energel. Maravilhosa. 05. Gosto muito da pontinha 05. E temos também... Ah, isso aqui é muito legal. Isso daqui é um estojo organizador. Sim, gente. É tecnicamente pra fios, mas você pode usar pra qualquer coisa. Eu tenho um. Eu mostro lá no Instagram depois pra vocês. Sempre que eu mostro, vende super. Porque ele é muito legal. E aqui dentro... Aquele aqui tá fechadinho. Mas aqui dentro, quando você abre, ele tem divisórias aqui pra você guardar os fios. É que o meu não tá agora aqui comigo. Se não, eu mostrava aqui pra vocês. Temos aqui mais um pedido também com o Obi. Que é o pedido da Janaína. A Jana tá levando esse estojinho aqui. Também super legal. Eu peguei pra colocar minhas coisas de unha. Então dá pra você ver o que tem dentro. Eu achei super, super, super bacana. E também tá levando o washi tape da Molim. Temos aqui o pedido da Ju. A Juliana, gente. Ela falou assim... Bia, pelo amor de Deus. Eu quero muito um ovo de Páscoa. Aguarda pra mim. Então, a Ju tá levando o último ovo de Páscoa. Antes de esgotar, eu separei o dela. Deixei aqui guardadinho pra ela. E ele esgotou. Sério. Sucesso total esse ovo de Páscoa. A Ju também tá levando pra casa. O washi tape cristal. Essa washi tape, ela é toda recortadinha. Tá vendo? Maravilhosa. Tá levando essa washi tape slim também. Maravilhosa. A Ju já comprou essa washi. Já deve ter acabado a dela. Eu lembro. Foi um dos primeiros pedidos que ela fez com a gente. Meu Deus do céu, que cabeça, hein, Bia? Tá boa essa cabeça. O washi tape arco-íris, maravilhosa. O washi tape love também, maravilhosa. O washi tape... Ai, essa washi tape é tão fofa também. Ela é tipo a slim, só que ela tem outros desenhinhos. Olha que lindinha. E também tá levando essa daqui de panda. Coisa má linda do mundo. Toda recortadinha também. Tá vendo? Ela não é uma washi tape reta. Ai, maravilhosa. E também tá levando a washi tape que brilha no escuro. Essa washi tape que brilha no escuro me surpreendeu, gente. Ela sai muito bem. Isso que eu não fiz propaganda dela, tá? Pessoal, o que viu aí. Temos aqui o pedido da Karina. Da Karina tá faltando uma lapiseira aqui, tá, pessoal? Mas ela tá levando esse daqui, que é o Ritio. Dudu, maravilhoso Dudu. Pra você fazer anotações. Deixa assim em cima da mesa pra fazer as anotações. E também tá levando um kit de fineliner pastel da BRW. Ai, maravilhosa essa caneta. Nós temos aqui, ó. Temos essas opções aqui de fineliners. E temos aqui o pedido da Janaína. Gente, a Jana. A Jana se superou. A Jana se superou num nível que vocês não têm noção. Olha a quantidade de coisas que ela tá levando. Ela tá levando esse organizador. Esse organizador eu achei muito legal. Ele tem divisórias aqui dentro. E eu já falei pro Pedro, quando a gente tiver a nossa casa, eu vou levar um desse aqui pra colocar controle de TV. Ele é maravilhoso pra deixar em cima da mesa. Mas, gente, imagina na sala de TV também. Ah, minha casa vai ser toda nos tons de azul tífone. Pedro que lute. Mas olha isso aqui pra deixar na sala a coisa mais linda do mundo. Ou pra deixar na sua mesinha de escritório, né? É que aí tem vários produtinhos que dá pra deixar pra fazer o kitzinho. Maravilhoso. Tá levando Ginza Fine. Gente, tem muita coisa aqui. Tá levando muita caneta. Ai, a régua holográfica. Vocês tem noção que eu não peguei uma régua holográfica pra mim ainda? Vocês acreditam? Olha isso. Ai, lápis de cor. Lápis de cor pastel neon. Tá levando lápis também. Tá levando mais Ginza. Tá levando Estabilo. Tá levando... Nossa, gente. Lapiseira. Tá levando washtape. Tá levando mais washtape. Borrachinha pra fazer par. Ai, meu Deus. Ela tá levando parzinho, gente. Olha isso. Olha isso, o par, o par, o par. Esse aqui é da atriz. Esse aqui é da BRW, da BRW, da BRW. Esse aqui faz par certinho. Mas também temos a lapiseira que faz par com o pandinha. Ai, um kit completo de caneta glitter da BRW. Maravilhoso. Caneta branca da Amorlin. Maravilhosa essa caneta. Vamos ver que tem dois andares o pedido. Ai, gente. O Dudu. O Dudu. Não tem um pedido que não saia sem o Dudu. O famoso Dudu. Tá levando a caderneta. Maravilhosa essa caderneta aqui da Ótima. Olha isso. Ela tem todos os detalhes aqui, ó. Tá vendo? Os corações, eles são brilhantes. Tá levando... Ai, isso daqui, gente. Isso daqui esgotou. Isso daqui esgotou num nível que vocês não têm noção. Ó. Deixa eu tirar aqui. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Não, não. Eu não tinha visto por dentro. Que coisa mais linda. Don't forget to do priorities. Importante. Olha isso. Sério. Sério. Gente, olha a ótima. A ótima arrasa. Olha isso daqui. Que coisa mais linda. Esse aqui foi na Bia Box Verão. Olha o tamanho desse kit. Olha isso. Gente, isso daqui foi no kit da Max, da Bia Box Verão. Sério. Aquela caixa, a gente arrasou com isso aqui. Eu vejo Maldives aqui. Eu tô vendo Maldives. Meu Deus. Calma. Kit Koi. Mais um Kit Koi. Jana do céu. Você arrasou nesse pedido. Kit Koi. Peraí que eu tô pondo aqui no outro negócio dela aqui. Porque não tá cabendo direito. E a gente tá com o canto meio improvisado, né, gente? Mas tudo bem. Faz parte. Um dia a gente vai ter um lugar todo lindo e maravilhoso pra gravar. Olha aqui. Temos canetas Sensations também. Canetas de menta, rosas. Esse rosas é tão gostoso. E chocolate. Vamos ver. Temos post-it, post-it, post-it. Muitos post-its. Muitos post-its. Temos caderno Maldives da Luara. Temos aqui Unicornium. Temos aqui Wash Tape. Temos Estabilo. Temos mais Estabilo. Temos marca-texto de Picolé. E temos o caderno inteligente da Luara, Maldives. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Sério, esses dois cadernos são os meus preferidos. Na verdade, ela também tem um desse daqui que eu preciso pegar depois. A Jana também pediu um desse e também pediu um caderno de discos. E a gente tem que preparar aqui pra ela, por isso que não tá aqui ainda. E, gente, eu estou apaixonada por esses pedidos. E eu vou ficando por aqui porque todas essas belezinhas nós temos que embalar ainda hoje pra ser despachado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag StalkiandoPedidos pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo. E até a próxima. Tchau!